Fala galera do Duque Tips, eu sou a Bianca Almeida e no vídeo de hoje a gente vai comparar o Galaxy M52 5G versus o Galaxy M23 5G. Qual será que é o melhor custo-benefício pra você? Pra começar, no preço, o M52 tá custando na faixa aí de R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600, fica nessa faixa de preço. Enquanto o M23 tá na faixa de R$ 1.100 a R$ 1.200, então ele tá muito barato. Os dois com o NFC, pra você cadastrar seu cartão virtual, pagar aproximando. E os dois com áudio mono, saindo som só aqui pela parte de baixo do smartphone. No design eles até tem uma certa semelhança, os dois com um conjunto de três lentes traseiras. Aqui no M23 a gente tem uma traseira sendo fosca, mas tá vendo que é um fosco meio espelhado. Dependendo da iluminação ele tem aí o seu espelhado. É um smartphone muito bonito, conta com a impressão no botão power, que quebra um baita de um galho. O Galaxy M52 tem uma traseira aí espelhada. A mesma pegada só vai mudar a traseira, que vai ser espelhada. E a gente também tem a impressão aqui na lateral da tela, no botão power. A diferença de preço de um pra outro fica em torno aí de R$ 300 a R$ 400. E nas suas telas a gente já tem a maior, uma das maiores diferenças entre ele. Porque no M52 a gente tem uma tela sendo super AMOLED e aqui uma tela LCD IPS. Na tela LCD IPS do M23 a gente tem luzes acesas dentro da nossa tela que emitem as cores. Mesmo que a minha tela eu esteja assistindo filme, chegue na parte do filme que tá tudo escuro, tudo preto na minha tela, mesmo assim o meu preto vai tá aceso. Então são luzes acesas emitindo as cores dentro da minha tela. Já a tela super AMOLED do M52 é uma tela que tem pixels que funcionam individualmente. Então aonde da minha tela estiver na cor preta vai tá apagado. Então a gente vai ter economia de energia e automaticamente a qualidade de imagem vai ficar melhor. Mas na questão de fluidez de toque a gente vai ter a mesma fluidez nos dois. Os dois com 120 Hz, que vai ser uma tela super fluida pra você jogar, mexer no dia a dia de boa. Então a gente já sabe que a melhor tela vai ser sim do M52, por ser aí a economia de energia. E na questão de processador, a potência do processador de cada um deles, o M52 vem com um processador bom aqui da Snapdragon 778G. E ele conta com 6 GB de memória RAM, que é um processador bom, vai rodar aí variedade de jogos disponíveis aí na Play Store, todos os jogos na verdade. Enquanto o M23 vem com um Snapdragon 750G. Então a gente já sabe que o processador do M52 é melhor e o M23 vem com 4 de RAM também. Então falando sobre potência de processador, a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark, que mede a pontuação. E a gente sabe que quanto maior a pontuação, melhor é o processador. E pra você ter uma ideia, o M23 bate cerca de 335 mil pontos e o M52, 557 mil pontos. Então a gente tem quase o dobro da potência. Então se você tem aí R$1.100, eu aconselho você a guardar aí mais uns R$300 e levar um processador mais potente do M52. Ah, e os dois com 128 GB de armazenamento interno. Então vai dar pra você usar aí por muitos e muitos anos, baixando várias fotos, vídeos, áudios e variedades de jogos. Agora nas câmeras, eu acho ainda que o M52 tá melhor. Porque a câmera padrão do M52 é de 64 megapixels, do M23 é de 50 megapixels. Os dois com uma lente grande angular, só que a gente tem uma grande angular de 8 no M23. E no M52, grande angular mais macro de 13. E a gente tem uma lente de modo retrato de 5 no M52 e uma lente macro de 2 no M23. E a câmera de selfie do M23 é de 8 megapixels e no M52 é de 32 megapixels. E aí, qual câmera que você acha que tira as melhores fotos? Deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo. E outra coisa que é importante, quando a gente vai comprar um smartphone novo, a gente quer bastante bateria. Pra jogar pra caramba, não precisar ficar com ele pendurado na tomada. E os dois contam com a mesma miliamparagem. 5 mil miliampar hora por os dois. Que é bateria pra dar e vender, com certeza vai durar o dia inteiro aí. Vai durar pra você jogar longas partidas. Se você tiver um uso maneirado, eu até arrisco falar que ele dura até um dia e meio. Então é muita bateria. Mas na questão de custo-benefício, a gente sabe que a melhor tela é do M52, o melhor processador também é dele. E os dois com a mesma miliamparagem de bateria. Só que o M23 é 300, 400 reais mais barato do que o M52. Qual que você acha que compensa mais você comprar em 2022? Não esquece que o link eu vou deixar aí na descrição pra você já garantir seu smartphone novo. Se você gostou desse vídeo, deixa logo o seu like e se inscreve no nosso canal. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.